Muito boa tarde a todos, estamos exatamente aqui na rua Luís Maranhão, Zavaroende, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, para fazermos uma homenagem, ou pelo menos um registro, ao maior cantor e compositor, ou um dos maiores, um dos maiores cantores e compositores que o Brasil já teve, e que acabou de partir. Ele foi radialista aqui em Fortaleza, ele trabalhou como cameraman em uma emissora de televisão aqui em Fortaleza, mas onde foi que ele nasceu? Segurei, Sajinho, fortemente, Sajinho, montando aqui o cenário para falar sobre Paulo Diniz. Eu vou cantar uma música de Paulo Diniz? Não, senhoras e senhores, não posso cantar, porque o violão está desafinado. Mas se estivesse afinado eu poderia cantar? Não, senhoras e senhores, sabe por quê? Porque daria direitos autorais. Hoje, aos 82 anos de idade, partiu para o mundo espiritual, Paulo, aliás, Paulo Lira de Oliveira. Paulo Lira de Oliveira, nascido em Pesqueira, Pernambuco, em 24 de janeiro de 1940. Partiu exatamente hoje, em 22 de junho de 2022. E nós lamentamos, né? Lamentamos a partida do mesmo. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, nós agradecemos de coração tudo que o Paulo Oliveira fez por nós, principalmente por nós, cearense, porque pouca gente sabe. Ele é pernambucano, nasceu em Pesqueira, dia 24 de janeiro de 1940, repito, partiu hoje, dia 22 de junho, às 7 da manhã, dia 22 de junho de 2022, para o mundo espiritual. Mas, morou aqui no Ceará. Ele foi cinegrafista, né? Esse trabalho que o Sérgio Machado está fazendo aí, o cameraman, de uma emissora de televisão aqui, de Fortaleza, e trabalhou também como comunicador, apresentador de programa de rádio, em uma rádio cearense. Mas, ele, felizmente, mudou, né? De profissão, foi ser cantor e compositor. E nós ganhamos muito com isso. Foi um presente incomensurável à sua obra. Nós não podemos tocar suas músicas, porque o violão está desafinado, não só por isso. Nós não podemos cantar suas músicas aqui, porque daria direitos autorais. Tá bom? Mas, nós podemos dizer o quanto amamos Paulo Diniz, que é o seu nome artístico, e o quanto Paulo Diniz nos fez felizes, né? Olha aí, Adriano, conhecido, vagalume do Alvorene. Se a gente não colocou na Adrana, se a gente agora não adianta mais. Foca aqui na gatinha, Sérgio. A Mimi, nossa companheira. Volta pra mim, dá dois passos para trás, Sérgio. Por favor. Bom, senhoras e senhores, então, aqui vai o nosso pesar, e o nosso agradecimento ao grande cantor e compositor pernambucano, nordestino, brasileiro, mas que morou muito tempo aqui em Fortaleza, Paulo Diniz. Esse é o seu nome artístico. Seu nome verdadeiro de batismo é Paulo Lira de Oliveira. Repito, nasceu em Pesqueira, Pernambuco, em 1940, e partiu para o mundo espiritual exatamente hoje, 22 de junho de 2022, deixando uma obra maravilhosa aí, que eu acredito que pouca gente dessa nova geração teve a oportunidade de conhecer. mas pode vislumbrar, pode ouvir, pode vislumbrar a imagem de Paulo Diniz e ouvir as músicas de Paulo Diniz acessando o YouTube e colocando. Músicas de Paulo Diniz, porque são inúmeras. Tem Maria das Dores, Piripiri, ele cantou Piripiri, ele cantou Pingos de Amor, ele cantou... E agora, José? E agora? Como iremos ficar sem Paulo Diniz? Vamos encerrar por aqui a nossa homenagem a esse grande cantor, compositor, comunicador de rádio, de televisão e também operador de áudio, também operador de áudio e também cinegrafista, pois a gente trabalhou aqui em Fortaleza, capital do Ceará, poucas pessoas sabem disso. Eu lembro dele, quando ele lançou a música O Chorão, eu era ainda criancinho e foi sucesso no Brasil inteiro e eu caminhando com a minha mãe no centro da cidade, novinho, bebezinho, andando com a minha mãe, segurando a minha mão e tinha nessa época as lojas de disco que tocavam os discos que estavam em evidência, dos cantores que estavam fazendo sucesso para que você ouvisse, adentrasse a loja e comprasse o disco mesmo. E todas as lojas de disco nas ruas pelas quais passávamos do centro da cidade, eu e minha mãe, nós só ouvíamos a música do Chorão e com certeza quem conheceu Paulo Diniz hoje está chorando, mas foi feliz a vida inteira ouvindo suas músicas, né? Como o mesmo disse, a gente tem que cuidar da vida porque só a morte é certa. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Paulo Diniz! Tchau! Tchau! Tchau!